Oração Nossa Senhora do Carmo Um pedido especial para dormir Essa oração foi criada pelo canal Oração para Dormir E intuída pela espiritualidade superior Nossa Senhora do Carmo É conhecida pelo uso do escapulário Símbolo de defesa Nessa oração iremos invocar as forças protetivas Provenientes do escapulário da santa Deixe abaixo os nomes das pessoas que precisam de oração Para que possamos orar por elas Essa oração foi feita para dormir Não esqueça de deixar um copo de água ao seu lado Para fluidificação enquanto dorme Caso queira receber nosso conteúdo via Telegram ou WhatsApp Verifique o primeiro comentário Gratidão Gloriosa Nossa Senhora do Carmo A Ti hoje reverencio minha devoção Nesta noite em especial Eu quero clamar Vossa intercessão Em um pedido especial Que agora vos peço Querida santa Tu és conhecida Pelo poder do escapulário Assim a invoco Pelas forças protetivas Do referido símbolo de proteção Na minha vida Protege A todos aqueles Que precisam de ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem De diversos tipos de vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar suas famílias E aos corações partidos Que precisam encontrar A paz de espírito Santa do Carmo Mãe de misericórdia Estende vosso manto Maternal Em nosso lar Renova a nossa fé Na esperança De dias melhores Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez com Jesus Mãe amorosa Derrama sobre nós Os dons do espírito Da coragem Da verdade E da boa-aventurança Inspira-nos Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar todas As molestias Da alma E que possamos Que possamos um dia Unir-nos ao Cristo Na esperança Na esperança De dias melhores E grandes vitórias Querida Mãe Do amor imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz com que mudemos Nossa forma de ver E pensar Para sempre Alcançarmos o bem Livra-nos Dos maus pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero clamar Vossa intercessão Em um pedido Especial Que agora Eu vos peço Querida Santa Tu és conhecida Pelo poder Do escapulário Assim a invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa Do carmo Mãe De misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em nosso Lar Renova Nossa Fé Na esperança De dias Melhores Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as Molestias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Faz com que Mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser Superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa Intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és conhecida Pelo poder Do escapulário Assim A invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem De diversos tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa Do carmo Mãe De misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em nosso Lar Renova A nossa Fé Na esperança De dias Melhores Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as Molestias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Com que Mudemos Nossa Forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser Superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha Devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa Intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és Conhecida Pelo Poder Do escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha Vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste Momento Aos doentes Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem De diversos tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa Santa Do carmo Mãe De misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na esperança De dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as Molestias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Faz com que Mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser Superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa Intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és conhecida Pelo poder Do escapulário Assim a invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações E aos corações Partidos Que preciso Encontrar A paz De espírito Santa do carmo Mãe de misericórdia Estende Vosso manto Maternal Em nosso lar Renova Renova A nossa fé Na esperança De dias melhores Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as molestias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Com que mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa Intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és conhecida Pelo poder Do escapulário Assim a invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Do espírito Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa Do carmo Mãe De misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em nosso Lar Renova Nossa fé Na esperança De dias Melhores E edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas As moléstias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Com que Mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser Superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa Intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és Conhecida Pelo poder Do escapulário Assim a invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa Santa do carmo Mãe de misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em nosso Lar Renova Nossa fé Na esperança De dias Melhores Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as Molestias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Faz com que mudemos Nossa forma de ver Nossa forma de ver E pensar Para sempre Alcançarmos o bem Livra-nos Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Que tudo possa ser superado Em nossa Família Que a força protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa intercessão Em um pedido Especial Que agora Vos peço Querida Santa Tu és conhecida Pelo poder Do escapulário Assim a invoco Pelas forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha vida Protege Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Faça fé Na esperança Na esperança De dias melhores E edificantes E edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas as moléstias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias melhores E grandes vitórias Querida mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz com que mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus pensamentos Do medo Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Que tudo possa ser Superado Em nossa Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti hoje Reverencio Minha devoção Nesta noite Em especial Eu quero Clamar Vossa intercessão Em um pedido Especial Que agora Eu vos peço Querida Santa Tu és Conhecida Pelo poder Do escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do referido Símbolo De proteção Na minha Vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste momento Aos doentes Que sentem dor Aos enfermos Do espírito Que sofrem De diversos Tipos De vícios E desajustes Aos desempregados Que necessitam Sustentar Suas famílias E aos corações Partidos Que precisam Encontrar A paz De espírito Santa do carmo Mãe de misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em nosso Lar Renova Nossa fé Na esperança De dias Melhores E edificantes Edificantes Do espírito Esclarece-nos Nos ensinamentos Dos justos Assim Como fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre nós Os dons Do espírito Da coragem Da verdade E da boa Aventurança Inspira-nos Na caridade No amor E no perdão Para que possamos Um dia Superar Todas As moléstias Da alma E que possamos Um dia Unir-nos Ao Cristo Na esperança De dias Melhores E grandes Vitórias Querida Mãe Do amor Imaculado Derrama em nós Vosso amor Faz Com que Mudemos Nossa forma De ver E pensar Para sempre Alcançarmos O bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do medo E dos momentos De incerteza Que tudo Possa ser Superado Em nossa Família Que a força Protetiva Do escapulário Encontre-se Comigo Em todos Os momentos De aflição Angústia E desilusão E que caia Por si só O véu Da ilusão Caridosa Irmã Do coração Consolador Roga E intercede Por nós Gloriosa Nossa Senhora Do carmo A ti hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em um Pedido Especial Que agora Vos Peço Querida Santa Tu és Conhecida Pelo Poder Do escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A todos Aqueles Que precisam De ajuda Neste Momento Aos Doentes Que sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu É Tu Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege Protege Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira Nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe Estende Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos Alcançarmos Bem Livra-nos Dos maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu és Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu Especial É Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege Protege Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira Nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira Inspira Nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra Nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece Esclarece Nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim A Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Precisam Encontrar A Paz De Espírito Santa Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores Edificantes Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir Nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Que A Força Protetiva Do Escapulário Encontre-se Comigo Em Todos Os Momentos De Aflição Angústia E Desilusão E Que Caia Por Si Só O Véu Da Ilusão Caridosa Irmã Do Coração Consolador Roga E Intercede Por Nós Gloriosa Nossa Senhora Do Carmo A Ti Hoje Reverencio Minha Devoção Nesta Noite Em Especial Eu Quero Clamar Vossa Intercessão Em Um Pedido Especial Que Agora Vos Peço Querida Santa Tu És Conhecida Pelo Poder Do Escapulário Assim Invoco Pelas Forças Protetivas Do Referido Símbolo De Proteção Na Minha Vida Protege A Todos Aqueles Que Precisam De Ajuda Neste Momento Aos Doentes Que Sentem Dor Aos Enfermos Do Espírito Que Sofrem De Diversos Tipos De Vícios E Desajustes Aos Desempregados Que Necessitam Sustentar Suas Famílias E Aos Corações Partidos Que Preciso Encontrar A Paz De Espírito Santa Do Carmo Mãe De Misericórdia Estende Vosso Manto Maternal Em Nosso Lar Renova Nossa Fé Na Esperança De Dias Melhores E Edificantes Do Espírito Esclarece-nos Nos Ensinamentos Dos Justos Assim Como Fez Com Jesus Mãe Amorosa Derrama Sobre Nós Os Dons Do Espírito Da Coragem Da Verdade E Da Boa Aventurança Inspira-nos Na Caridade No Amor E No Perdão Para Que Possamos Um Dia Superar Todas As Molestias Da Alma E Que Possamos Um Dia Unir-nos Ao Cristo Na Esperança De Dias Melhores E Grandes Vitórias Querida Mãe Do Amor Imaculado Derrama Derrama em Nós Vosso Amor Faz Com Que Mudemos Nossa Forma De Ver E Pensar Para Sempre Alcançarmos O Bem Livra-nos Dos Maus Pensamentos Do Medo E Dos Momentos De Incerteza Que Tudo Possa Ser Superado Em Nossa Família Du MEDE S Vou Play Vamos H explorando MEDE Es companies